Música Recurso repetitivo afetado pela terceira sessão do STJ vai definir a aplicabilidade da lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica praticada contra criança e adolescente. O recurso especial selecionado Corre em Segredo de Justiça está sob a relatoria do ministro Ribeiro Dantas. A questão submetida a julgamento foi cadastrada como tema 1186 e vai definir se o gênero sexual feminino, independentemente de a vítima ser criança ou adolescente, é condição única para atrair a aplicabilidade da lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, afastando-se automaticamente a incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente. No recurso especial representativo da controvérsia, o Ministério Público do Pará aponta que o crime de estupro de vulnerável não configura violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da lei Maria da Penha. Uma vez que a satisfação da lascivia por um adulto em detrimento de uma criança não perpassa a submissão do gênero. Tanto que o crime é praticado contra meninos e meninas, sendo o gênero da vítima irrelevante para a caracterização do delito. Até a análise do repetitivo, o colegiado decidiu não suspender a tramitação dos processos que discutem a mesma questão, pois, além de existir orientação jurisprudencial das turmas componentes da terceira sessão, eventual demora no julgamento poderia causar prejuízos aos jurisdicionados. Segundo o ministro Ribeiro Dantas, o caráter repetitivo da matéria foi verificado a partir de pesquisa à base de jurisprudência do STJ, que recuperou pelo menos sete acórdons e mais de 400 decisões monocráticas tratando da mesma questão. Legenda Adriana Zanotto